Fala galerinha da The Nerd, beleza? Eu sou Gustavo Danone da The Nerd e hoje a gente tem um box um box da Nerd ao Cubo Bom pessoal, como foi falado hoje a gente tem um box da Nerd ao Cubo chegou aqui pra mim hoje e... bom, no meu teaser eu comentei que seria itens do Star Wars porque eu comentei da música que tinha do Star Wars no teaser deles bom, vamos ver se eu acertei eu acho que se eu acertei eu mereço um bom brinde Nerd ao Cubo, verdade eu mereço um brinde se eu acertei que é só itens do Star Wars porque também acertei a música olha que cara bom aí nas coisas do Star Wars bom pessoal acabei de abrir aqui, tirar aquele plástico aquele plástico que é bem resistente eu acho que é um bom pacote pra envio então vamos lá, vamos começar aqui o nosso unboxing, né? e aí, ó bom, não tem muito o que vocês verem antes porque... ele é bem embaladinho, né? ó, a gente já vê aqui que veio o spoiler ao cubo, né? e a gente já vê a primeira referência olha aí, Nerd ao Cubo acho que eu acertei, hein? só itens do Star Wars bom, aqui ele vem falando de algumas naves, né? do Star Wars muito legal aí acho que é pra você tá assinando acho bem bacana isso aqui ah, eu já vi isso aqui da... bom, isso aqui eu também já vi é da Planeta de Augustine que são os capacetinhos, né? ó, muito legal isso aqui isso aqui, se eu não me engano é pra assinar é um capacete de uma escada de 1x5 vamos lá vamos pegar logo a camiseta, né? que eu fiquei sabendo que tem dois lados aí e pelo que eu vi a camiseta é branca então eu fiquei aí do lado do... do Han Solo fiquei do lado aí do Han Solo, hein? ô, maravilhosa a estampa o pano a gente vê que é bem bacana olha aqui a camiseta, ó a estampa, né? bem bacana, eu gostei ah, não, bonita mesmo o Shubak e o Han Solo aí na frente bem bacana vamos colocar aqui do lado que veio umas balinhas assim, né? as balinhas assim essa balinha aqui é campeã eu já comprei uma vez adorei com certeza eu vou comer hum, veio um item de colecionador que eu acho... sim, por ser um bandeiro muita gente fala ah, é um bandeiro mas é um item de colecionador, hein? não vou abrir vou guardar aqui nas minhas coisas do Star Wars bem legal, bem bacana aqui, ó o meu veio mais legal ainda, ó que é o Mestre Oda e o Dart ô, beleza grande sorte a mim veio o meu cartãozinho da Nerd é o Cubo veio um bottom aí tô colecionando bottom vou colocar bem perto aí de vocês ó, o bottom bem bacana o do clone, dos clones, né? o bottom, ó bem bacana também isso aqui, ó acho que é um adesivo hum, gostei é um adesivo de parede né? na academia aqui, ó o Jedi academia aí a academia do Jedi meu lado é o Jedi então veio da academia do Jedi pô, agora veio um campeão aqui olha que bacana gente olha que bacana aí, ó realmente veio um por cinco do Dart Bender olha que campeão bom esse aqui com certeza vai ficar na minha coleção de itens do Star Wars e também veio uma revista aqui, ó da Planeta de Augustine que eu acredito que ela vai estar explicando aqui, né? algumas coisas do Star Wars olha que bacana aqui, ó bem feita a revistinha eu acredito que venha junto com o capacete e veio uma outra aqui também que olha que legal aqui, ó mostrando falando sobre os capacetes da coleção bem bacana bom, pessoal foi isso bom, vamos dar o preço agora pra cada item vamos ver se valeu a pena ter comprado aí os itens bom, um item desse aqui vamos colocar aí de cinco a dez reais né vamos colocar cinco reais pro Star Wars um botão mais cinco reais dando dez reais aí balinha fina ela é de cinco a sete reais mas vamos aí falar que é quinze dezessete reais um clone desse aqui geralmente a gente vai pagar uns dez reais por aí já deu vinte e sete reais né uma camiseta dessa geralmente a gente paga uns cinquenta reais pela estampa dela ser personalizada né e só quem assinou aí vai estar recebendo essa estampa então eu acho que vale a pena aí ó e o item mais caro aqui é esse capacete que eventualmente eu olhei na internet e tá aí por setenta reais ele sozinho então sairia cento e quarenta reais tudo que tem nessa caixa bom o meu comentário que vale a pena tá assinando a Nerva Cubo pra receber esses itens maravilhosos esse aqui principalmente vai entrar na minha coleção e pra você aí que quer assinar o link aí tá na descrição tá aí embaixo você que gostou do vídeo dá um joinha pra gente compartilha o vídeo no Facebook e pessoal se inscreve aí no nosso canal que você vai estar fazendo parte aí desse mundo nerd tá certo? a Dnerd fica por aqui até a próxima bom hoje é teaser da Nerva Cubo a caixa de número nove isso mesmo caixa de número nove e essa caixa é só pro ano que vem 2016 então se eu fosse você que não tem assinatura já ficava esperto porque vão sair novas assinaturas e isso é muito legal pra você que ainda não é assinatura